Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, então, ao nosso projeto de extensão Torre Móvel, aprendendo ciência fazendo divulgação científica. Eu sou o Davi, eu sou o coordenador desse projeto, professor do UFRJ, da Faculdade de Farmácia, e temos vários outros monitores, tanto professores quanto alunos da universidade, com quem a gente vai trabalhar junto durante esse tempo do projeto. Então, para começar, eu quero falar rapidamente para vocês sobre percepção de ciência, a percepção do povo brasileiro sobre ciência e o que a gente vai fazer nesse projeto nas próximas semanas, tá? E eu acho que vai ficar claro para a gente qual a importância desse projeto, por que a gente acha esse projeto importante, tá? Vocês responderam, antes de assistir esse vídeo, vocês responderam no início lá no Google Classroom um formulário com umas perguntas sobre o interesse de vocês em ciência e como vocês andam na internet e alguma coisa sobre cientistas que vocês conhecem ou não. Essas perguntas foram baseadas, muito levemente, numa pesquisa de percepção de ciência, percepção de ciência do povo brasileiro, que o Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovações vem fazendo anos seguidos, durante algum tempo, uma série temporal, e o último resultado foi divulgado em 2019. E eu vou mostrar os resultados para vocês com base nas perguntas que vocês responderam, tá? Então vamos lá. Então, para começar, esse é o nosso projeto, certo? Então, uma pergunta que eu fiz para vocês foi o interesse de vocês em arte e esportes, tá? E essa aqui é a resposta do povo brasileiro, tá? Essa pesquisa foi feita com mais de duas mil pessoas, tá? O que está em verde e em rosa é as pessoas que se dizem muito ou interessadas ou muito interessadas, tá? Então a gente pode ver que metade das pessoas se dizem interessadas ou muito interessadas em esporte, e isso é um pouquinho maior. Quando a gente olha para arte e cultura, elas se dizem até mais interessadas, na média, né? No total, mais interessadas em arte e em cultura. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, vocês acham que o brasileiro é mais ou é menos interessado em ciência? Vocês não podem me responder porque esse vídeo é assíncrono, mas na verdade as pessoas, os brasileiros se dizem muito mais interessados em ciência e tecnologia do que em artes e esportes, por incrível que pareça. Não é o que a gente esperaria no nosso senso comum. Mas se vocês compararem os gráficos, muito mais gente acha ciência e tecnologia interessante ou muito interessante do que acha esporte e artes, tá? E eu estou pegando ciência e tecnologia, estou excluindo dessa conta a medicina, medicina e saúde, que a gente pode incluir como ciência e tecnologia, e meio ambiente também, na parte de ecologia também seria uma ciência, tá? Então aqui é exclusivamente ciência e tecnologia, digamos assim, pura e simples, tá? Mas isso não reflete um conhecimento ou uma interação com a ciência de fato, tá? Se eu perguntei para vocês se vocês lembravam o nome de algum cientista brasileiro ou alguma instituição de pesquisa brasileira, tá? Embora os brasileiros se digam muito interessados em ciência e tecnologia, 90% não consegue dizer o nome de um cientista brasileiro importante e 88% não consegue dizer uma instituição de pesquisa importante para o país. Então isso tem um descompasso entre o interesse em ciência e tecnologia dos brasileiros e o que de fato eles estão inseridos em ciência e tecnologia, o que eles conseguem saber do que se faz no Brasil de ciência e tecnologia, por exemplo. E aí o que eu acho que é importante é que pela primeira vez, as pesquisas foram vindo em 2010, 2015, 2019, pela primeira vez, nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, a importância da internet como fonte de informação para ciência e tecnologia passou a ser a maior entre todas as outras fontes, tá? Então 14% das pessoas dizem que procuram informação sobre ciência e tecnologia na internet com muita frequência, tá? E pela primeira vez supera televisão, por exemplo. Então a gente tem internet primeiro, depois televisão e embaixo com menos importância. Conversa com os amigos, livros, jornais e rádio e manifestações de ciência e tecnologia, tá? Que foram incluídas nessa pesquisa. Mas ainda assim, mesmo a gente considerando a internet como a principal fonte de informação hoje, se a gente olhar, 14% buscam frequentemente e 25% às vezes, mas uma grande parte nunca procura informações sobre ciência e tecnologia nas redes sociais, tá? Então, de modo geral, as pessoas se dizem muito interessadas em ciência e tecnologia, mas elas têm uma busca muito pouco ativa em relação à ciência e tecnologia, mesmo quando você olha na internet, que é o mais, frequentemente as pessoas mais vão procurar em ciência e tecnologia, quase metade nunca procuram na internet, tá? E desses que procuram, onde é que eles buscam principalmente? Sites de busca, né? Vão direto no Google, Facebook, YouTube, sites de instituições de pesquisa, depois Wikipedia, WhatsApp, sites, jornais e revistas e menos Instagram, blog e Twitter, tá? Então, a gente pode ver que o Facebook e o YouTube têm uma grande importância para a informação científica, tá? Para que as pessoas busquem informação sobre ciência. Então, resumindo, os brasileiros se dizem muito interessados em ciência e tecnologia, mas eles têm, aparentemente, conhecimento ou uma inserção muito pequena na ciência, pelo menos na ciência brasileira, tá? E eles buscam, principalmente, informação na internet, mas ainda assim com uma frequência relativamente baixa, tá? O que a gente pode fazer para resolver isso? O que a gente pode fazer para ajudar nessa situação? Então, aí que entra o nosso projeto Torre Imóvel, que é aumentar a divulgação científica na internet. E aí, para isso, eu quero usar vocês, tá? E eu vou explicar como você vai fazer, por que eu quero usar vocês no final, tá? Então, como é que vai funcionar esse nosso projeto, tá? A gente tem quatro tópicos que vocês vão acompanhar durante as semanas, tá? Então, o primeiro tópico que a gente está hoje, o tópico de percepção de ciência, tá? Então, vocês já foram separados em grupos, vocês vão ver no Classroom, tá? Vocês foram separados em grupos. E o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um tema científico para gerar um produto de divulgação científica, tá? Então, pode ser qualquer tema que vocês quiserem, tá? Depois que a gente escolher esse tema, a gente vai buscar o máximo de fontes possíveis sobre o assunto. Pode ser fonte de qualquer local, fonte de qualquer fonte, tá? Então, pode ser reportagem, site de revista e jornal, pode ser postagem em blog, postagem em Facebook, postagem em Instagram, vídeo no YouTube, qualquer coisa que vocês acharem interessante sobre o tema que vocês escolheram para a gente fazer um material de divulgação científica, a gente vai trazer o máximo desses temas possíveis, tá? Com base nessas fontes que vocês trouxerem, a gente vai passar para o segundo tópico, que é a da qualidade das fontes, tá? Então, vamos discutir a qualidade das fontes que a gente obtém na internet. Como é que a gente identifica que uma fonte é boa ou ruim? Como a gente consegue definir, encontrar ou perceber que uma notícia talvez seja uma notícia falsa? Então, a gente vai discutir todas essas coisas no tópico 2, tá? E junto com os monitores, a gente vai separar o joio do trigo em todas aquelas fontes que vocês trouxerem. Por isso que é importante a gente ter o máximo de fontes possíveis para a gente ter um material muito rico para poder trabalhar, tá? E aí, a gente vai decidir se a gente vai fazer um texto ou um vídeo, tá? Texto, em teoria, é mais fácil, porque você não tem um trabalho de gravar um vídeo, mas o vídeo, normalmente, vai ter mais acesso. Se vocês repararem, as pessoas gostam mais de ver um vídeo no YouTube do que ler um bloco, tá? Então, a gente tem que considerar esse peso, o que a gente vai querer fazer. E a gente tem que preparar um esboço do material, tá? Então, um rascunho no texto ou um roteiro do vídeo, tá? Com isso pronto, então, a gente vai passar para o terceiro tópico, que é discutir linguagem e plágio, tá? Então, eu quero discutir com base no esboço que vocês têm, no rascunho do texto que vocês têm e no roteiro do vídeo que vocês prepararam. A gente vai discutir como se escreve com o público, então, como que a gente consegue traduzir toda aquela informação que a gente pegou para fazer com que o meu avô consiga entender e como também não copiar o que já está feito, tá? A gente não pode fazer plágio na internet, é feio, tá? E aí, a gente vai preparar o produto final, então, fazer o texto final ou, se for um vídeo, gravar o vídeo em si. E no último tópico, a gente vai, então, fazer a divulgação. Então, no último tópico, a única coisa que a gente vai fazer é montar uma grande transmissão ao vivo do que a gente fez, tá? Então, a gente vai transmitir pelo canal da Porta de Marfim no YouTube os vídeos que vocês fizeram ou os textos que vocês produziram ao vivo, tá? Então, a ideia é que vocês mesmos estejam presentes na sala enquanto a gente estiver fazendo a transmissão. Então, a gente vai botar um grupo de cada vez para a gente transmitir o vídeo e vocês comentarem o que vocês quiserem sobre o produto que vocês produziram, tá? E depois a gente vai publicar esses vídeos individualmente, vídeos ou textos, no blog da Porta de Marfim ou no canal no YouTube, tá? Depois que a gente fizer isso, a gente vai tirar duas informações que eu acho que é o mais interessante para a gente, tá? Além da gente tirar o material, o que eu quero usar vocês, que eu falei lá no início, tá? Eu quero ver quantos acessos vocês vão ter, tá? Então, o que eu quero comparar é o seguinte. Vocês vão ter mais acessos do que os textos dos vídeos que eu faço? Eu acho que sim, tá? E é a minha hipótese, pelo menos. E eu quero saber qual é a origem dos acessos. Vocês recebem acessos que vêm do Google, ou seja, as pessoas estão procurando sobre aquele tema e estão vindo, ou estão vindo de redes sociais, WhatsApp, Facebook, porque vocês estão fazendo mais divulgação do produto que vocês geraram, tá? Por que isso é importante? Eu acho que é importante vocês gerarem o material de divulgação científica porque a gente consegue atingir mais pessoas assim. Quando eu gero material de divulgação científica, esse material acaba ficando preso dentro da universidade, tá? É difícil furar a bolha. Mas se a gente consegue diversificar quem está produzindo material de divulgação científica, a gente consegue ter várias outras bolinhas, ou então a gente consegue furar essa bolha da universidade e conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação científica. Por isso que eu preciso de vocês, beleza? Então a gente vai junto produzir material de divulgação científica muito legais. Um abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí